Vai passar no telão Além da cortina do tempo Há um mundo que vive em amor Um amor divino e tão perfeito Ali não existe ódio e nem amor Este mundo também é tão formoso Com palavras não se pode descrever Está cheio de gentes celestiais Transformados pela graça do Senhor Muito além da cortina do tempo Não há cansaço, nem tristeza e nem dor Tudo é paz, tudo é gozo e alegria Unidos todos louvam ao Senhor Este mundo também é tão formoso Com palavras não se pode descrever Está cheio de gentes celestiais Transformados pela graça do Senhor Há um dia em que não será muito tarde A este mundo sei que chegarei E abraçando a todos meus irmãos E a tristeza desta vida E a tristeza desta vida deixarei Este mundo também é tão formoso Com palavras não se pode descrever Está cheio de gentes celestiais Transformados pela graça do Senhor Transformados pela graça do Senhor Amém Este mundo também é tão formoso Este mundo também é tão formoso E com palavras não se pode descrever Está cheio de gentes celestiais Transformados pela graça do Senhor Amém Amém